Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá pessoal, bem-vindos ao Planeta Língua. Algumas palavras costumam permanecer de forma mais estável na língua do que outras, porque elas fazem parte do próprio arcabouço gramatical da língua, como é o caso das preposições, dos pronomes e dos numerais. Por isso mesmo, essas palavras costumam ser chamadas de rochas devonianas da língua, porque elas fazem parte da camada mais profunda da sua estratigrafia. Essas palavras quase nunca são fruto de empréstimo ou de criação interna da língua, mas elas em geral são produto de uma herança que às vezes pode remontar a milhares de anos. Isso quer dizer que é exatamente a partir dessas palavras que nós podemos reconstruir as línguas mães, línguas avós, línguas bisavós, etc. Um exemplo particularmente valioso de palavra preservada há milênios é o pronome pessoal tu. Conforme reconstruções feitas a partir de línguas documentadas, sabe-se que o pronome pessoal de segunda pessoa no indo-europeu, cerca de 4 mil anos antes de Cristo, já era tu. Essa forma passou a maioria das línguas europeias com poucas alterações. Em grego, tu ou su. No latim, tu. No antigo irlandês, tu. Gótico, fu. Antigo alto-alemão, tu. Lituano, tu. Antigo bruxiano, tu. Antigo eslavo, tu. Sânscrito, tuvam ou tum. Indi, tu. E assim por diante. Do indo-europeu, o pronome tu se manteve nos dialetos itálicos, dentre os quais aquele que viria a ser o latim. Deste, o pronome foi herdado por todas as línguas românicas ou neolatinas, inclusive o português, sempre na mesma forma tu. O que existe é uma diferença de pronúncia de uma língua para outra, como por exemplo no caso do francês tu. Até hoje, tu é a principal forma de tratamento entre as pessoas em Portugal. E no Brasil, país em que a forma você se generalizou, tu ainda tem grande vitalidade no sul do país, em algumas partes do norte e nordeste, e entre as camadas mais populares do Rio de Janeiro. Quem diria que todo mundo usa a toda hora uma palavra que é falada há mais de 6 mil anos? Pois é, gente. E se vocês estão gostando, continuem curtindo, continuem prestigiando o nosso canal. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, dê o seu like e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho